E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Flávio Silvio e hoje, galera, trazendo mais um vídeo aqui de COS, Multiplay aqui, né, pra testar o jogo. Testar o jogo não, que já testamos o jogo, já faz tempo, jogo muito foda. Na verdade, é pra não jogar de ponto 30 aqui, né, desafio aqui, ponto 30. Coloquei silenciador nela, não coloquei mira. E mais pra testar aqui. Em relação ao jogo, várias atualizações já saíram aí, todo mundo já sabe, né. E, opa, é inimigo? O cara nem me viu, nem me viu ele, velho. Peguei ele. Até que, enfim, vários tiros. E aí, na melhoria, né, do jogo, tipo, o pessoal tava falando que tava com muito lag, realmente tava, né. E, nossa, que presente. É, e realmente tava. E mais pra mim, que tem uma internet nada boa, né, mega pra jogar, realmente fica muito ruim. E, eu tenho jogado esses dias, cara, e percebi muito que melhorou muito em relação ao dia que ele foi lançado, que você joga Multiplay, que era lag direto. Às vezes dá uma migração de host, né, mas não fica mais aquele lag monstro. Então, melhorou um pouco. Não melhorou 100%, mas melhorou um pouco. Já dá pra você jogar a primeira partida sem lag. É, antes você tinha que jogar três, né, três partidas. E o cara aqui? Não acertei o cara, velho. Pensei que eu não ia matar o cara. É, comentar jogando é fogo, galera. Vocês tem que parar, né, de vez em quando, né, que vocês... Ó o cara aqui. Caraca, velho. Aqui foi foda pra mim subir, velho. Tipo, tava escorregando. Dei a impressão que tava lag, mas não. Não é lag, galera. Não foi lag. O meu personagem ficou preso ali. Opa. Mais um presente. E pode até dar umas lagadazinhas, mas... Como eu falei pra vocês, internet não é lá essas coisas. Né, então sempre vai dar uma lagadinha, mas... O jogo melhorou pra caramba. Posso dizer isso. O modo multiplayer. Opa. Nossa, velho. Deu uma... Uma picotada legal aqui a minha arma. Ó a carinha lá. Sai aqui, filho da puta. Isso. Pô, o cara ainda tá aqui, velho. Pô, se ele me matar, o cara... Ou é o cara muito burro, velho. Não vou dizer que ele é muito burro não. Aqui, ó. Pra subir de ponto 30 aqui não dá não, velho. Ladeirinha ali. Como eu falei pra vocês, a arma é muito pesada. O ruim dela é que ela é pesada. Então pra você subir, é subir... Tipo a ladeirinha ali. Vocês viram que a ladeirinha é pequenininha. É, mas não subiu não. Não bancou não, boneca. Muito peso sobe. Ó, tem neguinho atrás aqui, velho. Ah, não. Alarme falsa. Mas neguinho me acertou. Aqui, ó. Tem que pular, velho. Esse pulinho aqui é da hora. Lembra muito Titanfall. E fala em Titanfall, depois eu vou trazer uns vídeos do Titanfall. O jogo não morreu. Ainda tem serve pra caramba. Geral tá jogando. O jogo tá muito foda. Não acredito que eu caí nessa, velho. Caraca, eu não vi o cara ali, mano. Tô cego, velho. Preciso fazer uma consulta urgente. Aqui tá foda. Ó, o carinho tava aqui, ó. Com certeza já meteu o pé. Opa. Ó. Ah, tem um carinha aqui, ó. Ah, tem outro aqui, ó. Esse cara tá um... Tá aqui em cima. Nem queria. Nem queria, velho. Matar assim, ó. Tem ninguém aqui dentro, ó. Ó, o carinha aqui, ó. Matar ele assim, ó. Bonito. Isso. Ah, não. O outro me pegou, velho. Caralho. Dava pra fazer um massacre ali. Ponto 30. Dava pra matar geral. Ah, ponto 30 às vezes dá uma engalhada ali, velho. Caralho. Monstro, velho. Ó, os amigos aqui. Tudo aqui na contenção aqui. Ó, só tem um amigo aqui já ajudando já. Bota a cara, filhão. Ponto 30. Bota a cara. Ha, filho da puta, veio por trás. Por trás não, de lado ali. O cara me... Me matou. Tava esperando o cara ali. Ó. Ponto 30. Ponto 30, velho. Ponto 30, neguinho. Ponto 30. Ponto 30, não tem como. Nossa, não vai... Ih, rapaz. Tem neguinho aqui, ó. Ah, matou. Era meu, velho. Ó, tem neguinho se escondendo. Neguinho fugindo. Ih. Ah, que lindo. Peguei os dois. Dois patinhos na lagoa. Ha, ha. Então, galera. Ganhamos essa partida aí, né. Foi mais uma partida aí pra falar um pouco do Kod, né. Que melhorou realmente um pouco. É... Deu um pouquinho de lag aí, mas é a minha conexão. Não tem nada a ver com o jogo. O jogo melhorou... Não melhorou 100%, mas melhorou um pouco. E foi mais um teste aí de ponto 30, beleza. Matei 12, morri 6. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Comenta aí pra ajudar na divulgação. Então, é isso. Um abraço a todos. E lembrando, quem quiser me adicionar aí pra jogar comigo, fica à vontade, beleza. Então, um abraço a todos e fui.